Fala gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu tô aqui no spa, não, tô em casa fazendo os meus pés e as minhas mãos, essa é a Silvia. Ela trabalha com uma manicura aqui na Irlanda e esse é o primeiro vídeo, eu tô pensando em fazer uma série aí de vídeos sobre a Irlanda, sobre profissões aqui na Irlanda brasileiras, que tem as profissões que os brasileiros trabalham aqui na Irlanda. Então esse é o primeiro vídeo da série e a gente vai conversar um pouquinho sobre a Silvia, saber como é que é o mercado aqui na Irlanda de manicura e pedicura. Ainda se fala das manicures, Silvia, tem outro nome? Manicura e pedicura. É, porque hoje em dia as coisas mudam, né? E aí a gente vai conversar um pouquinho, ela vai contar um pouquinho então pra gente como é que é o trabalho. Eu tenho umas perguntinhas no final, de uma caixinha de perguntas que eu abri no Instagram. Então se vocês não me seguem no Instagram, já aproveita e me seguem lá, porque assim como ela, eu vou fazer entrevistas, falar com outras pessoas. E vocês têm a oportunidade de deixar alguma ajuda, tirar alguma ajuda que vocês têm, tá bom? Bom, Silvia, você tá aqui na Irlanda há quanto tempo? Eu tô há seis anos. Há seis anos. Isso. E você já trabalhava como manicure e pedicura no Brasil? Na verdade foi o meu primeiro trabalho no Brasil como adolescente. Eu tinha 14 anos e eu aprendi a fazer. E aí eu comecei a trabalhar, mas eu sempre tive outro emprego, né? Sim. Eu fazia outras coisas e tal, fui trabalhar na minha área e tudo mais. E quando eu vim pra Dublin, eu vi que tinha bastante necessidade, que muitas pessoas vinham e faziam um e tudo mais. Eu trouxe todas as minhas coisas e comecei a fazer desde o começo. Mas quando você chegou em Dublin, você chegou a trabalhar com outra coisa? Também. Também, eu trabalhava como manicure. Você trabalhava em salão? Não. Nunca trabalhei em salão. Eu trabalhava como manicure em casa. Outro cara. Isso. As blogueiras fazem o quadro de maquia e fala, né? Aqui é maquia e cutila. Maquia e cutila não, cutila e fala. Isso mesmo. Eu trabalhava como cleaner, como minder, quando eu era de criança. Eu fazia de tudo. Entendi. De tudo um pouco. Então, eu estudava e assim por diante. Mas aí, quando foi que te deu o estalo de tipo, ah, eu vou sair do emprego, digamos assim, fixo, né? Um emprego que você tem uma garantia certinha pra tipo, não, eu vou trabalhar pra mim. Quando é que te deu esse estalo? Por que que você teve essa ideia de... É, na verdade, eu nunca saí do meu emprego fixo. Então, eu sempre tinha emprego fixo e fazia a unha como extra. Depois, eu fui conseguindo outros empregos e sempre mantive a unha como extra. Então, pra mim, a manicure é o com extra. Certo. Não é o meu trabalho fixo. Hoje, eu tenho outro trabalho, trabalho de segunda a sexta, uma área normal. E após o meu trabalho, eu faço unha. Porque, como eu sempre fiz e ainda tenho meus clientes, tenho muitas amigas e tudo mais, então, eu continuo fazendo, né? Entendi. Isso. E você acha que, assim, tem espaço, por exemplo, eu já ouvi dizer que, assim, nos Estados Unidos, os brasileiros meio que dominam essa área, assim, da parte de beleza, de estética, né? Porque a nossa mão de obra brasileira, nesse quesito, é muito boa. Aqui, você acha que também o brasileiro é bem visto, é bem quisto nesse setor de... Com certeza. De estética, com certeza. Todos os setores. Tanto manicure, pedicure, quanto cabelo, maquiagem, qualquer coisa do tipo. Estética mesmo, massagem, né? Essas coisas, as pessoas... Como a comunidade brasileira aqui é muito, muito grande, então, as pessoas preferem fazer unha com brasileira. As brasileiras preferem fazer unha com brasileira, né? É, isso é verdade. Eu prefiro tanto pé, mãos, assim, como cabeleireiro também. Até, primeiro, porque acho que é a facilidade da língua, né? E pra você até explicar como é que você gosta e tal. E, realmente, eu confio mais nos nossos profissionais do que... Não é que os nossos profissionais não sejam bons, mas a gente tá mais acostumado com o nosso jeito, o nosso estilo, né? Você sabe como lidar, como trabalhar, né? Com o público brasileiro, né? Exato. Então, eu acho que, realmente, eu também tenho essa preferência. Eu tenho aqui algumas perguntas, por exemplo, a Juliana, ela perguntou... Eu não entendi muito bem a pergunta dela se precisa ter algum curso. Eu não sei se, tipo, você precisa fazer algum curso aqui pra trabalhar na Irlanda, ou você tem que ter algum certificado. Eu não entendi muito bem a pergunta dela, não, acho. Ah, sim. Então, no Brasil tem vários cursos de manicure. Agora, eu tô muito em alta, sei lá, que... Sim. Extensão, arco-límpico e tudo mais, não, eu não faço. Eu só faço unha normal mesmo. Mas, tem muitos cursos de vários tipos de manicure no Brasil e aqui também. Tem algumas brasileiras, inclusive, que dão cursos aqui. Então, é legal ter, mas não é necessário. Se você sabe fazer unha, tipo, tá valendo, né? Pode fazer tranquilamente. Mas, é bom ter curso pra aprender mais, pra fazer coisas diferentes, né? Então, se você, por exemplo, nunca trabalhou com isso no Brasil, quiser chegar aqui e... Ah, quero trabalhar de manicure, pedicure. Tem cursos aqui que você possa fazer. Não só com brasileiras, mas com irlandeses também. Tem curso. Em salão, não sei se que faz isso. Isso, em salão. Porque, às vezes, lá no Brasil, às vezes tem cenar, cenar, essas coisas assim, né? É, aqui é o salão mesmo. O próprio salão. Entendi. Vamos lá. A Elizabeth me perguntou qual é a cor favorita das irlandesas e quais as nacionalidades que você atende. Você já falou que você atende bastante o público brasileiro, né? É, praticamente só brasileiras. Certo. É, eu atendi algumas áreas, de vez em quando, uma que outra, mas muito pouca. Uhum. É, argentinas, chilenas, que tem o nosso estilo também. Sim, já atendi, mas, no geral mesmo, é brasileiro. Sim, brasileiro. Uhum. É... A cor, ela perguntou. É, ela perguntou a cor favorita dos gringos, vamos botar assim, né? Você já atendeu de várias nacionalidades, então... Ah, eu já atendi de tudo, gente. É muito pessoal, assim, sabe? Depende muito da pessoa, depende do humor da pessoa, depende do dia. Do dia, né? Não tem, tipo, uma preferência. Tem, mas, no geral, no geral, o vermelho predomina, né? O vermelho sempre... Vermelho é chique, né, gente? Vermelho é sempre, sempre... Eu acho que naquela dúvida, vai no vermelho que dá certo, né? É, verdade. É, vamos lá. A Tatiana perguntou. As mulheres aqui na Europa, elas tiram a cutícula aqui, né? As brasileiras? Não. Então... Muitas pessoas me perguntaram isso. É, exatamente. Então, por isso que as brasileiras preferem fazer unha com brasileira. Porque nos salões Irish, irlandeses, né? Outros, Polish, no caso, também, elas não tiram a cutícula. Mas elas, assim, eu entendo que, tipo, ah, é cultural, ok. Mas se você chegar e falar assim, ah, você quer tirar a cutícula, testar, alguma coisa... Elas têm essa restrição, tipo, não, eu não quero nem tentar, ou é uma coisa assim... Não, eu não quero a cutícula, vai tirar e ponto final. É, elas não querem... Porque, por exemplo, se alguém chega pra mim e fala, se eu for num salon Irish, por exemplo, e eu falo assim, não, eu quero que tire a cutícula. Eu não sei se elas se negariam a fazer isso. Você acha que... É, na verdade, elas não sabem. Não sabem fazer. Não, e elas também não têm, assim, a praticidade que a gente tem. Entendi. Porque elas têm medo de machucar. Sim. E elas prezam muito pela segurança também. Entendi. Tem medo de machucar, de cortar, coisa do estilo. Sim, sim. Então elas realmente não tiram. Elas até podem tentar tirar um tiquinho assim. Com palito, não, com a... É... E isso aí de lixar pelas fazem? Não. Também não. Também não. É, por isso que a gente acaba procurando mesmo o brasileiro, porque sabe o nosso estilo, né? Exato. Eu lembro até que quando eu, pra poder achar a Silvia, eu coloquei no grupo do Classificado no Facebook, e aí teve uma menina que perguntou, você tira a cutícula? Porque isso é uma coisa realmente que a gente não é acostumada. Eu tenho amigas minhas que gostam da cutícula bem funda. É, eu gosto, né, minha mãe? É, eu nem faço tanta questão assim, mas tem amigas minhas que gostam da cutícula realmente bem fundinha, né? Uhum, uhum. E por isso que a gente acaba realmente dando prioridade ao brasileiro, né? Exato. É, a Andressa me perguntou se você tem ideia da tendência pra esse ano, porque eu acho que unha, essas coisas também seguem uma tendência. Eu lembro que teve uma época de unha decorada, que acho que também deu uma parada e eu acho que agora tá voltando, né, esse negócio de unha decorada, né? É, agora voltou um pouco a unha decorada, mas não tá assim tão... tá rolando, né? Tem várias. Eu acho que alguns meses atrás tava mais forte, agora nem tanto. Sim. E acho que tons pastel, assim, aqueles tons mais clarinhos também. Sim. Né? Então, o que gera muita tendência, o que lança tendência são as marcas, né? Tipo, principalmente no Brasil, colorando, impala, né? Risqueiro. Então, tipo, eles sempre lançam várias cores diferentes e tal. Você trabalha com marcas de esmalte brasileiros aqui ou daqui mesmo? Sim, eu trabalho com... eu treino vários esmaltes brasileiros, porque eu fui pro Brasil, sempre que eu vou eu tento comprar muitos. Sim. Eu uso também da Kiko, que é uma marca... Ah, de Milano, maravilhosa. Isso, é maravilhosa. As maquiagens são muito boas. São muito boas. E os esmaltes são muito bons. Eles são hipoalergênicos, inclusive. Muito bons. E daqui, depende. Às vezes eu compro em alguns lugares, quando eu tô muito precisando. São bons? Mais ou menos. Os esmaltes não são melhores. É, que não tem muitas cores, né? Sim, tipo, tem menos cores. Não dá pra escolher muito. Eu acho que isso é também uma tendência de... Até como vestuário, né? Porque assim, no Brasil a gente tem a tendência de uma coisa muito colorida, né? Parágrafo tropical e tal, né? E eu não vejo muito isso aqui, até nas roupas também. Só no verão e ponto final. E assim mesmo não é essa diversidade como a gente tem no Brasil. Então eu acho que eu acabo meio que seguindo essa tendência também, né? Exato. Com relação à coisa de esmaltes e tudo mais, né? Exato. E se é inverno, é tom mais escuro. Se é verão aqui, até rola uma coisinha mais aberta. Sim, mas no inverno geralmente é bastante vermelho, preto, coisas escuras, café. Eu vejo aqui que as irlandesas, elas têm muito o estilo... Que agora também tá muito na moda essas unhas redondas, né? Eu particularmente gosto mais da quadrada. E são muito grandes as unhas, gente. Muito grandes. Eu não sei como conseguem. Eu não ia conseguir, gente, ficar com uma unha daquele tamanho, sinceramente. Eu não acho, particularmente, eu não acho bonito não. Mas aqui você acha unhas postiças, né? Muito barata, né? E grandes, sabe? Eu acho que também que é uma tendência delas aqui, né? Não sei se na Europa toda, mas aqui na Irlanda eu vejo que... É quase na Europa toda. Principalmente Irlanda, Polônia, Alemanha... Ah, é, Polônia, é verdade. Mas tem bastante poloneses, né? Poloneses, e elas adoram. É, é verdade. Tem vários... Opa, desculpa. Tem vários salões, inclusive, de poloneses aqui. Ah, é? Uhum. Ah, interessante. Não sei bem. Eu tenho a última pergunta aqui da Bruna, que ela perguntou... Não, muito. Eu tenho outra pergunta aqui da Isabel, que ela perguntou qual o valor, em média, do pé e mão aqui na Irlanda. E se dá pra sobreviver só fazendo isso. Se você quiser vir pra cá e trabalhar somente com o pé e mão, se dá pra poder se manter com isso. Bom, depende. Eu cobro 25 euros pé e mão. Certo. Mas, dependendo dos salões, são outros valores, um pouquinho mais caro. Sim. Né? Se você tiver uma clientela muito grande, trabalhar no salão e tudo mais, dá. Dá pra manter. Mas, não é o meu caso. Sim. Então, você tem que trabalhar... É só mesmo o meu extra. Mas, tem muitas meninas que vivem disso, sim. Entendi. E a pergunta da Bruna é... Ah, ela perguntou ainda meio parecido. Se vale a pena a pessoa trabalhar em salão ou por conta própria? Depende da opção da pessoa, do que você quer. Tipo, o salão é bom até pela comodidade e tal. Mas, geralmente, as manicures, elas têm que ou pagar alguma sala ou dividir o valor no salão. Então, digamos, o salão vai cobrar 38 euros pé e mão. Certo. Vai dar, sei lá, 20 e tanto pra manicure. E o restante é do salão. Mais ou menos isso, entendeu? Entendi, entendi. É. Entendi. Assim que funciona. Ou, se você é manicure e tem uma sala própria, aí paga aluguel, paga tudo, né? E tudo mais. E a média de preço aqui na Irlanda é essa? De 25? 25, aí depende. Se for normal, em torno de 25, 30, 38. Não gosto de como. Normal assim. Se for decorada, sei lá. É, normal. Agora, se for silate, extensão, acrílico, coisas mais específicas, aí é mais caro. Entendi, entendi. É. Eu ia te perguntar como ação é o negócio do salão. Ah, peraí, gente. Um minutinho que eu vou escolher a cor aqui, que eu ainda não decidi. Eu escolhi esse tom aqui. Um rosinha bebê pastel, um tom aqui em clarinho. Porque eu tô na fase meio velha. Eu ia te perguntar com relação ao salão, se você acha que, eu não vou dizer preconceito a palavra, mas se você acha que as brasileiras são bem aceitas em salão aqui. Se tipo, ah não, por exemplo, o salão é da irlandesa, ela prefere contratar a irlandesa e não contato a brasileira. Você tem essa... Você acha que rola isso? Depende. Eu já fiz teste, assim, em salões irlandeses e tal. Não, não? E acho que elas não têm, assim, nenhum tipo de nada mais. Se você for boa no que você faz... Não existe essa... Não, tá ótimo. É. É, eu conheço várias meninas brasileiras que trabalham em salão irlandeses e super de boas. Entendi. Faça o melhor, tipo, se puder fazer algum curso... Uma rede social pra divulgar o trabalho, você acha que é interessante? Uma rede social, legal, aham. Conhecer várias pessoas, manter o... O famoso network, né? É. Isso é bacana. E porque a amiga vai falando pra amiga e assim por diante. Sim, sim. É verdade. É isso, gente. Então, olha, essa foi a Silvia. Eu vou deixar o contato dela aqui na descrição do vídeo. E aí, se você não tá vindo pra Irlanda ou já tá aqui, tem interesse, de repente, em querer fazer um dinheiro ou até mesmo trabalhar com isso, trabalhar por conta própria, Não querer, de repente, trabalhar em salão, enfim. Você já tá sabendo mais ou menos como é que funciona, né? O mercado de manicure e pedicure aqui. E depois, se você tiver assistindo esse vídeo e for uma manicure ou pedicure, enfim, Deixa aqui nos comentários onde você trabalha, se você trabalha em casa, se você trabalha em salão, sua experiência também. Eu acho que isso é bastante interessante. E deixa aqui também nos comentários se você tem interesse em algum outro tipo de vídeo. Como eu falei, eu tô querendo fazer mais vídeos sobre esse, sobre questões de profissões aqui na Irlanda. Me diz qual versão, de repente, que você gostaria de saber. Deixa nos comentários e aí a gente tenta ver, conversar com outra pessoa, outras pessoas pra poder contar um pouquinho da experiência aqui na Irlanda, tá bom? Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, então, desse bate-papo aqui, desse nosso cutila e fala. Não se esqueça, então, de se inscrever no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com os amigos. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Um beijo a todos. Tchau, tchau. 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 Tchau.